Olá, seja bem-vindo ao debate virtual no programa de hoje. Vamos falar sobre o diabetes pediátrico pós-Covid-19 e outras sequelas que a doença pode causar em crianças. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a taxa de internações cresceu 850% em janeiro, quando comparado a dezembro do ano passado. Para falar sobre este assunto, eu converso com Renata Sundi, endocrinologista pediátrica da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Renata. O assunto é sério hoje, né? Olá, sim. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, né? Tem dúvida. Esse crescimento de internações de crianças com Covid-19 é preocupante, claro. Existe algum motivo específico para isso? Sim. Toda infecção viral tem um curso natural, né? Vai procurar sempre os indivíduos mais suscetíveis. No início, a gente sabia que os indivíduos com maior risco, maior risco de internação e gravidade, eram os adultos, os idosos principalmente, e aqueles pacientes com comorbidade. À medida que esses grupos foram sendo vacinados e, portanto, protegidos, os indivíduos mais susceptíveis passaram a ser as crianças, que não foram ainda totalmente contemplados pela vacinação. E aí o vírus, naturalmente, vai procurar esses indivíduos para continuar dando prosseguimento à sua história natural, né? E quais são as principais sequelas em crianças e adolescentes, né? As sequelas causadas pela Covid-19? Então, assim, a gente tem algumas manifestações, né? A manifestação respiratória, que é a mais conhecida do Covid, é uma manifestação aguda, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é muito mais frequente, lógico, nos idosos e adultos, mas que também ocorre nas crianças. Então, essa é a manifestação grave mais frequente inicialmente. Além disso, alguns dias ou mais ou menos um mês passado a infecção por Covid, existe relato em criança de uma síndrome, que a gente chama de síndrome multi-inflamatória sistêmica, que é uma inflamação de diversos órgãos que cursa com necessidade de internação e uma mortalidade que no Brasil é até a mais alta do que outros países. E fora essas manifestações iniciais, né? Mais relacionadas ao quadro em si do Covid, a gente tem manifestações a longo prazo. Então, a síndrome da Covid longa, que já é conhecida nos adultos, também é descrita nas crianças. Então, com crianças persistindo com sintomas pós-Covid semanas, até meses depois de uma infecção, né? E comprometendo vários aspectos da vida. E agora a gente está vendo outras manifestações, né? Como a miocardite, como o aumento do risco de diabetes pós-infecção por Covid. A criança que teve Covid-19, é recomendável que os pais façam um check-up de exames, enfim, em relação ao diabetes. Quais seriam os principais sintomas para que os pais pudessem detectar, né? Que a criança está com alguma doença. É, na verdade, a criança pós-Covid, ela deve ser monitorada clinicamente. Não existe um protocolo específico de exame, salvo aquela criança que teve alguma complicação, alguma necessidade de internação. Esse monitoramento clínico impõe que todo pai e mãe devem ter de atenção com seus filhos, né? Então, uma criança que começa a beber muita água, a urinar demais, fora do normal, inclusive urinando à noite, às vezes molhando a cama, que começa a perder peso, ficar muito cansada, apesar de se alimentar normalmente, esses são sintomas típicos de diabetes. E devem chamar atenção em qualquer situação pós ou não Covid, né? E já existem pesquisas internacionais, né? Relacionando o Covid a diabetes. Queria que você explicasse isso pra gente. É, na verdade, a gente tem, assim, dois tipos de pesquisa, né? Desde o começo da pandemia, vários países vêm demonstrando um aumento da incidência de diabetes, né? Então, tem um estudo grande, alemão, que eles mantém um acompanhamento dos casos novos de diabetes desde sempre, né? Mais de uma década de acompanhamento desses casos. E aí foi relatado o aumento de casos de diabetes tipo 1. Isso também se repetiu na Romênia, tem alguns estudos ingleses mostrando isso. Então, essa é uma linha que mostra a incidência, mas que não exatamente separa se foi em pacientes que tiveram Covid ou não. O que saiu de novo foi um estudo do Centro de Doenças Americano, né? Do CDC, que emitiu um alerta mostrando um estudo que estudou especificamente, comparou um grupo de crianças que tiveram Covid com um grupo que não teve Covid e mostrou mais diagnósticos de diabetes naquelas crianças que tiveram Covid, né? Um aumento de risco relacionado à presença prévia de Covid. A gente ainda não consegue estabelecer uma relação causal, dizer, ah, aqui você teve Covid, portanto foi diabetes. A gente mostra que houve um aumento de risco. Mas os estudos estão prosseguindo para entender essa relação do vírus com diabetes, que já é uma relação conhecida para outros vírus, mas que com Covid tem se mostrado especialmente importante. Para que as pessoas possam entender, né? Existem dois tipos de diabetes? Explica para a gente. Existem dois grandes grupos, né? O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz, ataca o próprio corpo. E no caso são as células do pâncreas que produzem insulina. Esse é o tipo mais comum na infância, né? Na qual a criança para a produção de insulina, então tem que fazer a reposição da insulina sempre, né? Com aquelas picadinhas de insulina subcutânea. Existe o tipo 2, que é o mais frequente do mundo, que é o mais comum nos adultos e no mundo todo, responsável por mais de 90% dos casos, e que está muito relacionado a uma resistência à insulina. Então, existe uma produção de insulina, mas ela não é suficiente para controlar o açúcar. Está muito associado ao aumento da gordura abdominal, à obesidade, esses fatores mais de estilo de vida e uma história familiar positiva também. Então, no caso da pesquisa, as crianças têm adquirido, né? Ainda não se sabe qual é a relação, mas a princípio elas estariam adquirindo diabetes tipo 1. Teriam que usar insulina, é isso? Então, assim, os estudos de incidência viram especificamente diabetes tipo 1, que essa incidência está aumentando no mundo. Esse estudo americano, ele usou, na verdade, banco de dados de seguros de saúde e viu qualquer internação ou atendimento por COVID e comparou com o grupo que teve outros atendimentos e depois viu qualquer internação ou atendimento por diabetes. E aí ele não separou em tipo 1, tipo 2. O interessante é que a gente vê o aumento de incidência de tipo 1 sendo relatado e a gente vê já nos adultos também, muitos adultos que eram pré-diabéticos ou que estavam ali no limite, abrindo também diabetes tipo 2. Então, pode ser que a gente tenha um aumento de ambos os casos de tipo 1 e tipo 2 mesmo na infância. O diabetes é bem preocupante, né? Como que a gente trata? Alimentação, insulina? Então, é uma doença crônica que, assim, quando bem controlada, permite uma qualidade de vida muito boa, mas que exige controle e conhecimento, né? Então, a gente estima que no Brasil, por exemplo, metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm e não cuidam, né? O diabetes tipo 1 exige aplicação de insulina, exige monitoramento alimentar, monitoramento da glicose, então é uma tensão contínua, né? E o tipo 2, da mesma forma, você faz o controle da glicemia, inicialmente você pode tratar com remédios, né? Que são os hipoglicemiantes, são remédios para controle mesmo do açúcar, mas, eventualmente, o paciente também pode evoluir para a necessidade de insulina. Renata, existem alguns pais que ainda têm receio de vacinar as crianças, né? Como pediatra, qual é o seu conselho para esses pais? Porque existe, sim, um risco, né? O que a gente escuta desses pais é que a doença, as crianças costumam ser assintomáticas, isso é mito? Isso é mito, a gente vê que tem uma gravidade, né? Então, a gente vê que no Brasil, tanto a sinema respiratória aguda grave, quanto a multi-inflamatória sistêmica, tem mais mortalidade, cinco vezes mais do que no restante do mundo, então tem uma mortalidade que não é desprezível, tem sequelas a longo prazo que a gente está apenas começando a conhecer. Então, o COVID pode ser grave em crianças e, apesar de todo remédio, né? Toda vacina ter alguns efeitos colaterais, né? Isso é conhecido para qualquer medicação, esses efeitos colaterais possíveis, eles ainda são muito mais raros do que os efeitos a longo ou curto prazo do COVID. Então, a vacina é segura, é a forma atual que a gente tem de prevenção, junto com as medidas, lógico, né? De distanciamento, mas a vacinação é a arma, a ferramenta que a gente tem para evitar essa e outras sequelas, né? Bom, os estudos ainda não foram conclusivos, né? Mas o quanto representou esse risco no aumento de diabetes em crianças, né? pós-COVID-19. Então, esse estudo do CDC usou dados de dois bancos de dados grandes seguradoras, contemplando mais de 500 mil pacientes. Então, em um dos bancos com mais de 80 mil pacientes, houve um aumento de 166% no risco, no grupo que teve COVID prévio, de ter uma manifestação de diabetes nos meses subsequentes ao COVID. E no outro banco de dados, um aumento de risco de 30%. Renata, a senhora é chefe do setor de endocrinologia pediátrica, né? Do Hospital dos Servidores do Estado. É possível perceber essa relação? Então, assim, durante o período mais fechado, né? De lockdown, a gente continuou trabalhando no hospital, não com as consultas de rotina muito voltadas para a COVID, mas a gente continuou com os atendimentos. E a ideia, né, começou a chamar a atenção de vários endocrinologistas pediátricos é o número de internações por cetacidose diabética, né? Cetacidose diabética é uma emergência, é uma das formas de abertura de quadro mais graves do diabetes tipo 1, né? Que é um coma, e a gente começou a ter muita internação por causa disso. E daí veio a ideia, desde maio do ano passado, de 2020, na verdade, de começar a comparar a casuística que a gente tinha anteriormente, de número de casos atendidos, com o que a gente começou a ver na pandemia. A pandemia foi se lastrando e esse estudo foi prosseguindo. Então, a gente tem um estudo multicêntrico em andamento, com os cinco serviços que mais atendem endocrinologia pediátrica no Rio de Janeiro. Então, os servidores, o IED, o Instituto de Endocrinologia, a Clínica Piquet Carneiro da UERJ, o Instituto de Pediatria da UFRJ e o Hospital Geral de Bom Sucesso. E estamos em andamento com esse estudo para avaliar o impacto da incidência, se houve um aumento da incidência durante a pandemia nas nossas crianças. Motivado por uma visão que a gente teve inicial de que estávamos recebendo mais casos. Bom, Renata, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa pesquisa. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. A gente volta. Tchau, já. Tchau, já.